Estreia no programa de hoje a Deep Laser, eu estou muito feliz com a Deep Laser no programa e eu quero te apresentar a Sueli, que também é conhecida como a cosmetóloga das celebridades. Sueli, seja muito bem-vinda ao programa Mulher Total. Obrigada, Rosana. Prazer é todo meu. E a Deep Laser tem em São Paulo também e você é conhecida como a cosmetóloga das celebridades, né? Então, eu acabei ganhando esse nome por atender as celebridades, né? O pessoal procura bastante a Deep Laser em São Paulo e acabei ganhando o nome de cosmetóloga das celebridades. Agora, você sabe que eu também pensei, quando eu conhecia a Deep Laser, né? Eu li o nome Deep Laser e imaginei que fosse só depilação a laser. Só que a Deep Laser, ela tem tantos tratamentos que a gente não conseguiu contar. Tratamentos corporais e também tratamentos faciais, né? Faciais, tratamentos pra gestantes, pra terceira idade. A gente tem uma gama de tratamentos. E aparelhos. Tratamentos masculinos, aparelhos. Então, tem bastante novidade. Agora, você, como Sueli é conhecida, né? A cosmetóloga das celebridades em São Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a maior preocupação da mulher hoje? As mulheres se preocupam bastante com a celulite, estria e gordura localizada. Em primeiro lugar, a celulite. Em primeiro lugar, a celulite incomoda muito, né? E o que a Deep Laser tem hoje pra tratamento de celulite? A gente trabalha com várias tecnologias, todas as tecnologias de ponta. São tecnologias que se unem pra resolver o problema, né? Então, a gente tem ótimos resultados com esses equipamentos. Hoje, nós trabalhamos com o Power Shape, trabalhamos com a Crio Frequência, né? Que são aparelhos de ponta e de última geração. A Crio Frequência faz o que, Sueli? Ela é um tratamento que ela tem a radiofrequência associada ao gelo. Então, ao mesmo tempo que ela destrói a célula da gordura, ela melhora a flacidez e a celulite na região. Então, ela trata as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, você que tá assistindo a Mulher Total, anota o telefone da Deep Laser, agenda a sua avaliação pra você conhecer todas as tecnologias que a gente tem à nossa disposição aqui. E olha, resultado garantido, né, Sueli? Resultado garantido. Que o digam as celebridades, né, da Deep Laser em São Paulo e aqui em Piracicaba também é uma clínica que vem crescendo a cada dia, inclusive logo em novo endereço, né? Novo endereço, com mais espaço, com mais profissionais. A nossa equipe de São Paulo já está se deslocando pra atender aqui em Piracicaba. A gente vai fazer uma ponte, né, vem médicos, nutrólogos, nutricionistas, eles vêm pra atender. Nosso dermatologista já atende aqui e agora com mais espaço tem os outros. Pega o telefone e liga pra Deep Laser e aproveitando o Dia das Mães chegando, quais são as opções da Deep Laser pro Dia das Mães, Sueli? A gente tem vários tratamentos, vários combos de tratamentos. Tem um combo aí que são 40 tratamentos, tá com preço super convidativo. Ai, eu tava dando uma olhada, menina. 40 tratamentos. 40 tratamentos por um preço bárbaro. Só ligar aqui e aí a nossa consultora conversa e vai explicar direitinho. E tem também o Mini Spa, né? Tem o Mini Despa, que é limpeza de pele, peeling de diamante, com máscara de ouro, que é maravilhoso. A máscara de ouro pra pele mais madura, é muito legal, fica da luminosidade na pele. Ai, que máximo. Muito legal. Que máximo. O telefone da Deep Laser? 3927-7772. 3927-7772. Pega o telefone e liga pra Deep Laser pra agendar a sua avaliação. Tem custo, avaliação? Nada, não tem custo nenhum. Ou quem sabe já comprar o pacote pra sua mãe, pra presentear a sua mãe agora pro Dia das Mães. Fica aqui na Tira Dentes, né? 592. É a Deep Laser, sucesso absoluto em São Paulo e aqui em Piracicaba também, fazendo um sucesso enorme, porque tem muitos tratamentos à nossa disposição pra tudo. Tratamentos corporais e tratamentos faciais que a gente vai conhecer ao longo das próximas edições. Sem dúvida. Obrigada, Sueli. Até semana que vem. Até semana que vem. É a Deep Laser. Tomou nota do telefone? Quem sabe presentear a sua mãe? Olha que delícia ganhar um tratamento de beleza, né? Pro corpo, pro rosto. Não precisa, Marte do telefone? Não precisa. Não precisa. Não precisa. OK, 간pô. Ei! Não precisa. Não precisa. Tchau, tchau.